Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como fazer para ter sucesso e ser feliz, sendo como um lápis. E para você entender isso, eu vou contar uma história. Estava um avô e o seu netinho sentados numa mesa, e o avô escrevendo em seu caderno. E o netinho olha e pergunta, Vovô, você está escrevendo algo sobre mim? E o avô sorri para ele e responde, Sim, meu neto, é algo sobre você. Entretanto, muito mais importante que essas palavras que eu escrevo aqui, é esse lápis que eu estou segurando na minha mão. E eu desejo de todo o meu coração que você seja como ele quando você crescer. E aí o netinho pega o lápis na mão, olha, não vê nada de especial e pergunta assim, Vovô, o que tem de tão especial nesse lápis? Ele é igual a todos que eu já vi. E o avô responde, depende de como você olha para ele. Existem cinco qualidades nesse lápis que se você as tiver, você vai ser uma pessoa de bem e terá paz em sua vida. Primeira qualidade, o lápis pode ser usado para escrever uma grande história, desenhar um sonho. Entretanto, existem momentos que você precisa parar de escrever essa história e apontar o lápis. E o lápis, ele sofre com isso, ele perde um pedaço, porém ele se torna mais afiado para você continuar escrevendo de uma forma mais bonita. Assim como um lápis, na nossa vida, existem momentos que surgirão reveses, adversidades. E essas adversidades, suportar essas adversidades, faz com que nós nos tornemos mais fortes, que nos aperfeiçoe para que continuemos escrevendo uma história de sucesso na nossa vida. Segunda qualidade, quando você está escrevendo, existem momentos que você erra. E aí você precisa pegar uma borracha e apagar aquele erro. Assim como um lápis, na nossa vida, existirão momentos que nós iremos errar. E passar uma borracha naquilo, apagar, reconhecer aquele erro, não é algo ruim, só faz com que a gente continue escrevendo na direção correta. Terceira qualidade, mais importante, mais importante do que a madeira de um lápis, é o grafite que está nele. Assim como um lápis, na nossa vida, mais importante que a nossa aparência externa, é o que está dentro da gente. O nosso caráter, como a gente cuida do nosso interior, o como a gente busca aperfeiçoamento, nos conhecer, sermos pessoas melhores, é isso que faz a diferença. Quarta qualidade, um lápis, ele deixa uma marca, ele escreve uma história. Assim como um lápis, na nossa vida, nós estamos escrevendo uma história, nós estamos deixando uma marca e tudo aquilo que a gente faz, marca as pessoas, tem uma consequência. E a pergunta que eu te faço é, qual é a história que você tem escrito? Se uma pessoa, se você pegar o caderno da tua vida, a história que você veio escrevendo até hoje, e você ler, você vai sentir orgulho daquilo que você escreveu até agora. Se você morrer e esse caderno ficar para a tua geração, a sua geração vai ler esse caderno com orgulho, ela vai dividir com as outras pessoas, ela vai passar para outras pessoas. Essa sua história vai se tornar um best-seller, é uma história de sucesso, uma história de realização, uma história de superação, uma história de alguém que deixou um legado, que fez a diferença. Então, assim como um lápis que marca, escreve, faz marcas, o quanto você tem feito marcas na sua vida? Marcado as pessoas, feito a diferença, deixado um legado? E quinta e última qualidade, um lápis tem todo o poder para escrever uma história, desenhar um sonho. Entretanto, existe uma mão que conduz esse lápis. E sem ela, o lápis não pode fazer nada. Assim como um lápis, na nossa vida, a gente tem todo o poder para realizar coisas grandes e escrever uma linda história na nossa vida. Porém, a gente precisa confiar que existe uma mão, a mão de Deus conduzindo a nossa vida. A gente tem que fazer, tem que agir, tem que realizar e tem que confiar. Se a gente agir, realizar, fazer e confiar que existe uma mão conduzindo, e essa mão, em alguns momentos, a gente erra e essa mão precisa apagar, precisa apontar e às vezes dói. Porém, quando a gente faz, realiza, busca, busca escrever a nossa história, confiando nessa mão, e aí você traz para aquilo que você entende, da forma como você entende, pode ser a força do universo, aquilo que você preferir. Mas quando tem a mão de Deus, você permite, confia, que a mão de Deus está conduzindo essa história, ela vai escrever a melhor história para você. Você vai realizar, você vai fazer, confiando, que cada ação sua vai gerar um resultado. E esse resultado você vai aprender com ele, vai ter uma consequência, vai fazer você evoluir, às vezes errar, porém confiar nisso é o que vai fazer toda a diferença. Eu recebi essa metáfora pelo WhatsApp, não sei quem é o autor dela, mas eu achei fantástica e eu resolvi compartilhar com você, porque eu achei ela fantástica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa o seu comentário, dá um curtir e comenta. Polozzi, legal, fez a diferença. Eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário. É o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos, se eu sei se eu estou acertando, se eu estou errando. E ele, cada comentário, cada vez que eu leio um comentário, isso me fortalece a pensar, vou gravar mais um vídeo, vou gravar mais um vídeo. Então, se você gostou, dá um curtir, dá um curtir, deixa o comentário e compartilha o vídeo para que outras pessoas, que essa metáfora também vem ajudar outras pessoas. E se você quiser continuar recebendo os meus vídeos, se você estiver no Facebook, aqui na descrição do post, eu vou deixar um link para você assinar meu canal do YouTube. Você clica no link, você vai assinar o canal e você vai começar a receber meus vídeos. Toda vez que eu postar um vídeo no YouTube, você já recebe no seu e-mail. Agora, se você já estiver no YouTube, clica aqui, hoje aqui, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o botão de assinar está aqui embaixo. Clica e se inscreve no meu canal para você receber os vídeos. Então, eu te agradeço, desejo muito sucesso a você. Se você gostou, mais uma vez, dá um curtir, deixe o seu comentário e compartilha. Um abraço!